Música Boa noite, bem vindos a mais um programa de futsal aqui na Norte TV Hoje temos dois convidados connosco António Silva Pereira Que está atualmente na Comissão de Futsal da Federação Portuguesa de Futebol Vem aqui falar-nos um bocado da história do futsal E da evolução que ele teve nestes tempos Desde já, boa noite, obrigado por ter vindo Temos também connosco E provavelmente na segunda parte iremos falar mais com o Zé Manel Que neste momento está à frente da Liga de Futsal Sport Uma liga com sucesso crescente Cheio de novidades e vamos também falar Obrigado, boa noite por ter vindo A você também Vamos então começar A primeira parte vamos falar aqui mais um bocado com o Silva Pereira Como é conhecido Eu começava por fazer uma pergunta Uma pergunta mais básica Como é que o Silva Pereira entra no futsal em Portugal? Olha, sim, a história do futsal começou em 1986 E começou com dois nomes que hoje estão um bocado afastados do futsal por razões profissionais Que foi o Carlos Alves, que era irmão do João Alves, antigo jogador do Benfica E o Eduardo Pinto E a partir de 1986 começaram quase de porta a porta a vender o futsal como nós sempre lhe chamamos Porque era o futebol de salão na altura, não é? Era o futebol de salão, era o futebol de salão nessa altura E foi depois criada a primeira associação, que foi a associação de futebol do Porto De futsal, a associação de futsal do Porto Dependente da associação de futebol E portanto, eles foram, digamos, começaram, efetivamente, a legalizar no norte daqui o futebol de salão No início, no início houve muita aderência? Houve, houve bastante aderência e depois nós estávamos, portanto, depois criada a primeira associação Foi a do Porto Depois foram criadas outras associações que existiam já E estávamos federados numa federação internacional que era a FIFUSA Que era onde era a Alberca, que era o espanhol que estava à frente dessa... Que era completamente independente do futebol, não é? Do futebol, completamente independente Só mais tarde, não é que é só mais tarde É só mais tarde, pois é que eu vejo um som E então nós começámos, pronto, a desenvolver o futebol de salão Mas o futebol de salão tinha para nós, aqui no Porto, gente muito ativa Isto para responder à sua pergunta, como é que eu entrei E depois convidaram-me para entrar para a sessão de futebol de salão do Porto E eu fui e a partir daí, depois fui para a Federação de Futsal Que o primeiro presidente foi exatamente o Carlos Alves Depois o Carlos Alves teve um ano, um ano e meio Deixou e quem assumiu foi o Eduardo Pinto Que lá esteve, salveu, dois anos ou três anos E a partir daí o Eduardo Pinto saiu e foi quando, nessa altura, eu entrei para a Federação Portuguesa de Futsal E, portanto, foi um evoluir constante Mas nós também começámos a notar, em os nossos clubes aqui no Norte Começámos a notar que o futebol de salão era Porque começámos a, digamos, a pesquisar internacionalmente o que era o futebol de salão E chegámos à conclusão de que as regras do futebol de salão Eram regras que tinham 60 anos, que nunca foram atualizadas E que já internacionalmente, e sobretudo em Espanha Já se aplicavam outras regras para um jogo muito mais... Estamos a falar mais ou menos em que altura? Estamos a falar aí cerca de 1988, mais ou menos Em 90 passa a ser o futebol de salão, não é? E, portanto, nós começámos a ver isso e começámos também a trabalhar e a pressionar, digamos E começámos a Federação Portuguesa do Futebol de Salão Essa altura era um amadorismo completo, não era? Era Carolice Fossa nas Associações de Federação, não é? Exatamente E o que é que acontece? Acontece que nós víamos que nós fazíamos trabalho aqui de casa, apresentávamos E eles estavam sempre a cortar esse trabalho que nós fazíamos E passado algum tempo, com algumas emendas, vinham outra vez com esse trabalho Bom, até porque começámos a ficar saturado, toda a gente começou a ficar saturado Reunimos os clubes, um dia a Assembleia Geral E decidiram, precisamente, sair fora da Federação Portuguesa do Futebol Parar os campeonatos, isto foi em 1980, na época de 89, 90 Parar os campeonatos, sair fora da Federação E formar, digamos, uma Associação de Futebol E uma Federação de Futebol Clubs do país todo? Não, no Norte No Norte No Norte Então, foi uma Assembleia muito concorrida E a Federação continuou com os restantes clubes E a Federação de Futebol continuou com os restantes clubes Mas, nesta altura, estamos a falar de 4, 5 associações de futebol? Ou seja, já havia um... Sim, havia, nessa altura, havia a Federação Portuguesa de Futebol de Talão E, neste momento, temos centenas de futebol A Federação Portuguesa de Futebol e as Associações de Futebol Que era o antigo futebol de 5 E havia, depois, quando foi criada, em 1991 A Federação Portuguesa de Futebol Que era o futebol E a que nós chamamos de futebol E, portanto, nós rompemos completamente Fizemos um primeiro torneio em 1990 Porque, em 1990, ainda fizemos aqui O Europeu de Futebol de Salão Que foi aqui no Freixieiro, em 1990 E foi a partir daí que nós fizemos a cisão E, portanto, acabou completamente o Futebol de Salão Formamos a Federação Portuguesa de Futebol E a Associação de Futebol de Futebol Já com as regras Que era o Futebol de Salão do Porto Passou a Associação de Futebol de Salão do Porto E criámos outras associações Ou seja, em Aveiro, em Bragança Houve uma atualização das estruturas todas, então Das estruturas todas Aí nós começámos por aplicar As regras que hoje a FIFA tem E que nestes últimos anos modificou Nós, em 1991, já as aplicámos Queríamos dizer que nós estávamos Seriamente, longamente Avançados em relação a tudo isto Nós tínhamos ideias concretas Tecnicamente, as equipas em Portugal Na altura, correspondiam a essa avança? As equipas começaram-se a adaptar Digamos, depois A essas regras Começámos a criar a primeira divisão A segunda divisão E tal, por aí fora E facilmente os clubes E os treinadores Começámos a fazer cursos Como a área específica de futsal E, portanto, eles começaram-se a habituar-te a isso Vou aproveitar aqui e também perguntar aqui a José Manuel Provavelmente nesta altura já estaria ligado Quer dizer, já havia o futsal Já vivia o futsal Corretamente Como é que viu este movimento Que o Sr. Pereira falou Deste um ar a aqui E se fomos a pensar De um momento para outro Dizer não, nós temos que acompanhar O que está à frente E deixar o futebol salando Corretamente, eu vou com as palavras do Sr. Silva Pereira Eu fui visto por o Sr. Eduardo Pinto Numos torneios que eu organizava particularmente No Colégio de Gaia E o Sr. Eduardo Pinto, como vivi em Vila Nova de Gaia Foi lá, a manda não sei de quem Me ver arbitrar E sem o saber E escreveu-me E escreveu-me no curso de árbitros Em que os meus monitores foram O falecido Vilarinho E o Rosas Eu fui para a árbitro Fiquei logo apto para arbitrar E foi uma alegria muito grande Fazer parte da Federação Portuguesa de Futsal Pronto, só que eu com 25 anos Ser árbitro já da Uanga Já respirava a força lá há algum tempo Mas eu tinha o bichinho E eu sempre pratiquei o futsal E eu por querer jogar Eu abandonei a arbitragem Com 27 anos de idade Muita gente ficou chateada Ficou Não, eu fui desde 1989 a 1995 Só que depois abandonei Porque eu queria praticar Pronto, a partir daí Pronto, fui acompanhado sempre Jogava também Pronto, e aquilo que o senhor Silo Pereira diz Tem toda Acho que foi tudo bem feito Foi tudo muito bem feito Com pessoas nos lugares certos Estamos a falar aqui Sem dúvida E depois com as equipas a se A se, como é que eu ia dizer A contratar jogadores estrangeiros Como foi o caso do Miramar Que foi buscar, para mim Dois dos melhores jogadores de futsal Que houve em Portugal O Tote e o Márcio A partir daí As outras equipas também se começaram A reforçar Uma das primeiras vezes Que vi um jogo futsal Foi com o nosso internacional Com o Ricardinho Na altura no Miramar Em que ele era júnior E foi jogar Com o Sporting Foi chamado a Seymans Foi jogar com o Sporting E fez um jogo Corretamente Fantástico E eu acho que a partir desse dia Desenvolviu um gosto Porque via realmente Coisas fantásticas O futsal tem E evoluiu muito E o Márcio Transpira isto também Corretamente Portanto acha que o Salão Pereira O currículo dele Muito, muito bom Diz tudo Mas É top Portanto não é preciso dizer mais nada É top É uma pessoa de top mesmo Como é dizer aqui que também O Salão Pereira Esteve no comité de futsal da UEFA Não é Em 2002 e 2012 Ou seja O futsal passou lá para fora Hoje em dia Portugal Nós já organizamos Finals 4 Já temos O Benfica já foi campeão Europeu O Sporting também já teve Acha que já estamos Na linha da frente No futsal Sim Se me deixar Voltar um bocadinho atrás Porque era interessante Portanto ficámos Naquele primeiro torneiro Que trouxemos cá Uma equipe brasileira Que era o Predigão Que é extraordinário Porque nunca ninguém Tinha visto jogar futsal assim Foi digamos E até nesse torneio Entrou uma equipe De futebol de salão Que era o TCR De Aveiro Para ver se Eles iriam passar Para o lado de cá E a partir daí Nós começámos A trabalhar As equipes começaram A aparecer Nós começámos a fazer Os cursos De treinadores E acontece Que O caso curioso É que As equipes Rapidamente Começaram a aparecer E até algumas equipes Do futebol salão Portanto isto Foi em 1991 Criámos a federação E depois vivemos Vivemos com as associações Que fomos criando Vila Real Aveiro Bragança Porto e tal E íamos trabalhando Com Com estas associações E nós Começámos a ver Um desenvolvimento Grande do futebol salão Só que Nós tínhamos Absoluta necessidade De Não chegava Não chegava Digamos O nosso trabalho Não chegava A criação Das associações Não chegava O trabalho Da federação Porque depois Faltava alguma coisa Para ir Os esmarros Ou seja Uma prova internacional Mas para abrir Uma prova internacional Nós só podíamos Ter Porque no futebol salão Mas aquilo era Digamos Uma fantasia Porque nós Assistíamos a isso Aquilo não tinha qualidade Nem tinha estruturas Nem tinha Nada E isto é uma prova internacional Então nós começámos a ver Que o desenvolvimento Era grande Mas que Sozinhos Sozinhos Não conseguíamos Motivar os clubes Qual era o objetivo Os clubes Jogarem A primeira divisão A segunda divisão Mas qual era o objetivo Não havia uma prova internacional Para disputar Não havia um campeonato da Europa Não havia um campeonato do mundo Etc E então Nessa altura Nessa altura Nós Começámos a pensar seriamente Se não seria Mas isto sempre bem programado Nunca houve Uma ânsia Não, não, não Isto sempre tudo Passa a passo Por isso é que Se não haveria necessidade De nós Integrarmos uma federação Internacional Que o derivam E para integrar Uma federação Internacional Que o derivam Só podia ser uma Que era A FIFA A FIFA E o EF Da forma que Nós começámos a desenvolver Alguns contactos Era ainda Presidente da FIFA O Avalanche Começou-se a desenvolver Alguns contactos Ele foi dando Algumas esperanças E nós aqui Também continuámos O trabalho Depois Em 1994 95 Antes Logo no princípio De 95 Houve uma tentativa De um Um jogador de tebola Que é o José Eduardo Que tem só esporte Sim, sim, sim Ele era treinador De uma equipe futsal De Lisboa Uma equipe até boa E um dia resolvemos Ver se era possível Juntar toda a gente Porque cada um Tinha as suas regras Claro O Futebol 5 Da Federação De Futebol Tinha umas regras O Futebol Salão Tinha outras Nós tínhamos outras Vamos ver se conseguimos Porque isto o bom Era que o país Estivesse todo unido Digamos Numa só modalidade E o José Eduardo Proporcionou em Lisboa Uma dessas reuniões Com as três federações E com Uma exibição De um jogo Com regras mistas Ou seja Aproveitando O Futebol Salão O Futebol 5 Que era da Federação E a nossa Bom Na reunião Nós vimos logo Que eventualmente Não haveria Alguma hipótese Para unir O Futebol Salão Porque não queriam Estavam naquela Coisa deles E Federação de Futebol E Federação De Futebol Representada por mim Na altura Que já era presidente Houve alguma abertura Para podermos Fazer um acordo E esse acordo Começou a surgir Pusemos o Futebol Salão De fora Não quis Ficou de fora E essa abertura Deu-se E começámos a fazer Em 1995 Portanto Reuniões Com De gente Da Federação De Futebol Eu incluí Essa Comissão Que negociou E Da parte Da Federação Portuguesa De Futebol Fizemos durante Dois anos Porque não foi fácil Não foi fácil Integrar os árbitros Não foi fácil Integrar Não foi fácil Integrar Porque eles já tinham A Federação Portuguesa De Futebol Já tinham campeonatos Portanto A decorrer E não era fácil Integrar Nós temos Dez equipes Por exemplo Na primeira divisão Queremos que as dez equipes Vão Eles não aceitavam Nisso Foi negociações Muito difíceis Durante esses dois anos Mas Da nossa parte Havia as associações Que muitas vezes Queriam decidir Não vale a pena Elas não cedem Não vale a pena Foi um trabalho Como sou uma pessoa Persistente Diálogo O senhor Pereira Sempre na frente Sempre na frente De batalha Sempre Eu que estive Sempre ali na frente Fui convencendo Fui dado Fui conseguindo Pouco a pouco Integrar mais equipes Na primeira Mais equipes Na segunda Mais árbitros Mais árbitros Acha que atingiu O objetivo Que chegou Eu já Deixo-me só concluir Concluir E em 1997 A princípio Aí por volta De março Abril De 97 Estavam mais ou menos Concluídas As negociações Ou seja A quantidade de árbitros Que iam para a primeira Para a segunda Etc Etc As equipes Que iam para a primeira Divisão nacional Da segunda divisão E assim sucessivamente Enfim Desalimentado Desapoio técnico Toda esta estrutura Que tinha de integrar Também a outra Porque havia duas partes Uma era integrar A Federação de Futsal Na Federação de Futebol E outra era integrar As associações de futebol Da Aveiro Com Bragança E tal Nas associações De Passar para as associações De futebol E em 1997 Estavam Com a minha paciência E um dos elementos Que hoje Hoje por acaso É o presidente É o homem Que está na Federação De Futsal A nomear os árbitros Da primeira divisão O Engelho João Rocha Dizemos Só para a tua paciência Só para a tua paciência Mas conseguimos Aquilo tudo E então a 27 de junho De 1997 Foi o dia Em que foi marcado Entre mim E o Dr. Gilberto Madreiro Para na Federação Portuguesa de Futebol Assinarmos O protocolo O protocolo De integração Da Federação Não das associações As associações já estavam Digamos Associação de Futebol Futsal do Porto Quase fechou o futebol Já tinha feito essa ligação De Bragaça com Bragaça A Verde com A Verde Seria agora O último O último Depois é a última E então Isto para dizer A sua pergunta Isto agora Fizemos ali um bocado Eu tinha consciência plena De que o futsal Não podia desenvolver Podia se desenvolver Nessa altura Imaginava que agora Estaríamos onde estamos O futsal português Imaginava-se se tudo Corresse bem Se tudo corresse bem Era essa Não quer dizer Correu bem Mas deixe-me só Dizer-lhe aquilo Que eu lhe ia dizer Estamos já quase A finalizar a primeira parte Só mesmo para acelerar E então Eu fui assinar o protocolo 27 de junho de 1997 E muito sinceramente Eu tinha uma ideia Que nós não íamos a lado nenhum Se não fosse isto Mas também tinha um medo Terrible Porque foi eu que convenci As associações de futsal A ir para lá Se tudo algo me corresse mal Uma responsabilidade grande Uma responsabilidade grande E posso lhe dizer Que no dia em que estava Na sala de reuniões Da Associação Portuguesa de Futebol Assinar o protocolo Com o doutor Gilberto Badail Antes de eu assinar A primeira coisa Que me veio à cabeça Foi esta Não sei se estás A arranjar a tua Sentença para isto Mas eu no fundo Tinha uma esperança Que as coisas Iam correr bem E acabaram por correr E acabaram E depois Vamos falar nisso A partir daí O desenvolvimento disso É Na segunda parte Não vamos só Só ter ali um pequeno Um pequeno Para no fundo Responder a estas duas questões Também que eu fiz Referência E depois vamos falar Aqui também mais Profundamente Aqui com o Zamanal Vamos então Sair da primeira parte Vimos dentro em breve Para a segunda parte Do Futebol de Salto Total Aqui no Norte TV Até já E aí E aí E aí E aí Obrigado.